Música 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 Sabia que ia te dizer que eu não me sinto sua filha, que eu não vou vir mais que eu não vou te procurar eu não quero receber notícias suas Música 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 o caixa eletrônico? Isso aqui é a panta do banco. Então, como é que está aquele esquema dos ferros? Caralho! Caralho! Não! 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 Olha a peruta! Todo mundo caralho com esse negócio aqui! Isso aí! E aí Legenda Adriana Zanotto